Faz sua rede, posta você no feed, posta você nos stories, porque aí você mostra que você faz um bom trabalho. E sabe o que é fácil, Múcio? Eu vou falar aqui. Talvez algum de vocês já deve ter visto algum médico jogar indiretinha, fazer piadinha com o Múcio, fazer algum tipo de coisa na internet. Sabe por quê? Porque é uma forma muito boa de ele levantar a mídia dele, entende? Ele está falando de um dos médicos com maior rede social do Brasil e um médico formador de opinião. Mas, acima de tudo, muito humilde. Porque toda vez que o Múcio senta aqui, ele nunca cita ele. Ele cita doutor fulano de tal ortopedista, doutor ciclano de tal psiquiatra. Ele não atesta todo mundo. Todo mundo, porque ele entende que ele é um médico como vários outros médicos excelentes da classe. Mas o cara que está lá do outro lado, que tem 20, 30 mil seguidores, ele fala, se eu ficar gritando e rebolando aqui, usando o nome do Múcio, será que alguém me nota? Então, ele podia gritar e rebolar com o nome dele. Mostra que ele é pica. E conseguir fazer uma rede de 1,3 milhões de seguidores como o Múcio fez. Faça a sua rede sozinho. Mostra que você é pica. Mostra que você é bravo. É que tem gente que nasceu para ser cu. Então, mas aqui o cu, a gente pega o cu e empurra o cu. Não é cu, não é cu. É o cu adjuvante. É. É o cu adjuvante. Aqui mexeu com 3. O cu adjuvante. Mas é sério, eu quero ver o cara construir a rede dele. Mas a rede dele com sua própria informação, transmitindo conhecimento. Sem a ânsia de querer vender o produto dele, mas também com a ânsia de transmitir informação. Acordar todo dia, 7 horas da manhã. Fazer uma hora de live, transmitindo informação, ajudando as pessoas. Vim aqui fazer um podcast de 2, 3 horas, tirando dúvidas simples de pessoas comuns. Esse trabalho é um trabalho social, que te rende seguidores. Você ajuda pessoas, você recebe admiração e respeito. Quando você recebe admiração e respeito, o que você ganha? Uma rede de seguidores. Agora, se você quer institucionalizar o ódio, ou se você é excessivamente marqueteiro, tentando vender o teu produto como a mágica, você não pode ficar rebolando na cabeça de quem faz um bom trabalho. Faz sua rede. Posta você no feed. Posta você nos stories. Porque aí você mostra que você faz um bom trabalho. Acorda cedo, acorda uma horinha mais cedo, vai fazer uma live. Mas vai fazer uma live para ajudar as pessoas, para ficar ali interagindo com a galera, ajudando. Seus seguidores vão subir. Pode ter certeza disso. Fazer um trabalho juvenil. Eu te falo que eu agradeço muito pela defesa de vocês dois. Não é defesa. É reconhecimento. É reconhecimento. É muito sincero. São esses tipos de comportamento que fazem eu fechar as portas para as pessoas. Porque você deixa de confiar. Eu conheci alguns médicos, eu tratei de alguns médicos, eu dei aula para muitos médicos. E sabe o que eu percebi, cara? Que às vezes a gente esquece de tantas pessoas legais que a gente conheceu nessas circunstâncias e que gostam da gente e que têm sucesso e que lembram da gente com carinho. Mas sempre fica marcado essa pessoa que bateu nas suas costas, te chamou de irmão, irmão, não sei o quê. O falso amigo. Só que assim, na hora, estava no grupo de WhatsApp com você e você falava, meu, faz assim, faz assado. Você até deu parabéns para ele já, ô, parabéns pela sua conquista, tudo de bom para você. Aí ele ganha um masinha. Cara, o cara ganha, a primeira coisa que ele faz é querer te atacar, sabe? E assim, ele quer te atacar de um jeito, cara, que, meu... É uma palavrinha maldita chamada inveja, cara. É muito duro. Bora lá, gente. Bora, bora. Porque já mereceu demais nossa atenção.